A violência tem levado no Rio de Janeiro a comparar países em guerra. E o número de mortes provocadas por... Menos de uma hora e meia, a gente já mata uma pessoa no Brasil. Se a dama não fale, escreve a metralha, corte na navalha, moleque são traga. Cê tá na mancada, ponte goiabada, firma pesada, agora segura, chuva de bala. Cala de cine, cove, tal dos blocos, no rádio já deram toque. Pra passar o filhado da puta que tem fama de X9, inimigo no bote. Socorro, que ninguém socorre, que quem fecha com o governo compatua com a morte. Bitch, eu não bebo len, tô de bloc e radin. Na visão, que de cima sigo empilhando jane. Ritmo de Medellin, no swing, mexo o brain. Só camisa 10 do time, mando os blocos pra Berlim. Tá bom, tá bom, mano segura emoção. Vários falaram ter dom, mas terminou no Valão. Ah não, ah não, ele falou isso não. Fala que é brabo em dia de show, com segurança do batalhão. Bota os fuzil pro Alba, bota os fuzil pro Alba. Avisa lá que o Manufelp vai roubar todos esses falsos. Bota os fuzil pro Alba, bota os fuzil pro Alba. Se falar da Medellin na sua área, chove e aço. Iraque, mano, nós vive. Iraque, nós sobrevive. Iraque. Iraque, mano, nós vive. Iraque, nós sobrevive. Iraque. 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 Hoje troquei a Honey, si, porra de burro e Black Label. Um cara tirou de um cara e tu quer falar de Draco. Inventar B.O. é só pra ser falso suspeito. Cê não canta o que vive, mano. Isso eu não respeito. E aqui o bagulho é real. Escuta o rugido da fall. Para de fazer sinal de gangue, tu não vive. Isso no máximo foi só um ladrãozinho de varal. Ou do flow, do treves e tal. Típico que MC tinha Natal. Avisa países com a média que a selva não é o quintal. Roto. Pá. Guerra. Troca. Aplico. Estrave. Esbico. M.M.A. Moleque é psico. Miro na testa. Chuva de tiro. Bitch, eu não bebo lém. Tô de bloc e ratinho. Na visão aqui de cima, sigo empilhando jeans. Ritmo de Medellin. No swing mexe um brim. Só camisa 10 do time. Manda os bloco pra Belém. Bota os fuzil pro alto. Bota os fuzil pro alto. Avisa lá que o Mano Felp vai roubar todos esses falsos. Bota os fuzil pro alto. Bota os fuzil pro alto. Se fala da Medellin na sua área, chove aço. Iraque. Mano, nós vive. Iraque. Nós sobrevivem. Iraque. Iraque. Mano, nós vive. Iraque. Nós sobrevivem. Iraque. 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 Iraque.